Onde é que é a hora? Eu tô só no piação Pulei na cabeça E se feche o futuro Parece que é uma loucura Porém na crenha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver esse é o futuro Parece que é uma loucura Porém na crenha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, oi Seja morrendo Não foi nem pra dançar Futuro, oi, oi 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 Oi, oi